Bem, boa tarde a todos aí, meus telespectadores da TV Pardal. Hoje é domingo 4 de fevereiro, agora é período da tarde. Como hoje eu não tenho nenhuma casa abandonada, nenhuma igreja e nenhuma reportagem para fazer, eu resolvi tirar o dia para mim e dar uma pescada. E eu vou mostrar para vocês o trajeto que eu vou fazer, vou mostrar para vocês aí o local onde eu vou. E o pessoal aí que gosta de uma pescaria, eu convido a você que continue ligadinho e que assista esse vídeo, que eu vou mostrar com detalhes a viagem daqui até o local onde eu vou pescar, beleza? Eu estou em busca aí de uma represa perto da cidade aqui de Guaraci. Vamos ver o que eu vou conseguir pegar lá nessa pescaria, beleza? Eu já arrumei aqui as varas, está aqui no carro. Eu vou mostrar para vocês agora já o carro. O carro é a Brasília, a Brasília eu uso ela só para fazer reportagem para ir a essas estradas de chão. E eu já coloquei a vara ali, eu vou mostrar para vocês como está e depois vou gravar o percurso, beleza? Uma boa tarde e continue ligadinho. Bom, essa aqui é a Brasília que eu uso para fazer as filmagens. Ainda está aqui no quintal de casa. Bom, aqui as varas já estão amarradas aqui em cima, aqui nesse bagageiro que eu montei aqui nela. E a partir de agora, vamos sair aí em busca da represa, beleza? Então, vamos nessa! Música 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 Agora nós vamos pegar o carro. Vamos pegar a estrada de chão, pessoal. Música 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 É isso aí, já chegamos no local, hein? Vou encostar, aí eu vou mostrar para vocês aí o local. Música 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 Olha só que local interessante, fizeram um negócio para ficar em cima aqui. Música Bem interessante, agora nós vamos ver se vai ter peixe aqui nesse local. Música 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 Olha só pessoal Tem dois rapazes dentro da represa aqui nadando Chegando aqui na beira aqui Chegando aqui na beira aqui e um cachorrinho acompanhando eles ó Música Olha só os rapazes pularam lá na frente e atravessaram totalmente aqui a represa aqui da fazendinha ó Música 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 Eu vou muito pesquisar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.